Boa noite, boa noite, boa noite a todos. Não é fofoca, não é nada. É o tempo de chuva, a gente tá aí nessa M desgraçada, aí não podendo trabalhar, ou ter, sei lá, muito difícil, né? Um momento muito difícil que a gente tá vivendo agora essa semana aqui. E sempre é bom a gente refletir um pouco, né? E hoje eu achei uma reflexãozinha, boa noite, boa noite aí pra quem tá entrando. Não é fofoca, não. Eu resolvi bater um papo agora, assim, falar sozinho, falar com quem tá aqui com a gente. Não é nada assim de importante. É só uma reflexão que eu tô fazendo hoje, nesse momento, assim, que a gente tá aí agora, né? Tá chovendo lá fora. E impedido de trabalhar, nosso governador fazendo todas essas coisas aí conosco. E a gente tá na lida, a gente tá na batalha. Então é importante, nesses momentos, a gente ter uma reflexãozinha, mudar um pouco, parar um pouco e pensar um pouco mais na gente, do que que tá acontecendo, do como é que a gente tá se sentindo. E dar uma parada, assim, pra botar a cabeça no lugar, pra ver, assim, repassar o dia de hoje, como é que pensar no dia de amanhã um pouquinho. Então é só uma reflexão. O pessoal que tá chegando agora, eu não vou brigar, eu não vou fazer escândalo, eu não vou fazer nada. Eu vou só fazer uma reflexãozinha pra terminar o nosso dia, já que tá desse jeito aí, né? E uma reflexão sempre é bom. Então, posso ter defeitos, viver ansioso e ficar irritado algumas vezes. Mas não esqueço que a vida, a minha vida, é a maior empresa do mundo. E que posso evitar que ela vá à falência. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. Ser feliz é deixar de ser vítima dos problemas e se tornar o autor da própria felicidade, da própria história. É atravessar desertos foras de si, mas ser capaz de encontrar um oásis no recôndito da alma. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Ser feliz é não ter medo dos próprios sentimentos. É saber falar de si mesmo e ter coragem de ouvir um não. É ter segurança pra receber uma crítica, mesmo que injusta. E como isso acontece? Como as críticas aparecem? Como somos chamados de loucos? Como somos chamados de... Um monte de coisa aí, né? E a gente, muitas vezes, acaba não aceitando o que a vida nos proporciona. Mas se a vida nos proporciona aquele momento ali, é pra gente refletir, pra gente pensar um pouco do que eu posso fazer pra melhorar. Como diz, é atravessar deserto fora de si, endoivecido, mas ser capaz de encontrar lá no fundo da nossa alma, que eu até hoje não entendi o que é a alma, encontrar um oásis, uma paz. E assim é, né, cara? E por todos os problemas que tem aí, a gente sempre, todos os dias, agradecer a Deus. Aquilo, o Deus, o Ankatanka, Buda, Gandhi, como você quiser chamar o seu Deus. Eu acredito em Deus, mas eu sou adepto ao xamanismo. Xamanismo é só procurar ali, mas existe Deus, existe um Criador. Então, assim, a gente tem que ter coragem de ouvir um não, e também tem que ter coragem de dizer um não pras pessoas. Porque tem aquele ditado, assim, bonzinho, só, né? A gente faz tudo pelos outros, e quando chega a hora dos outros fazerem alguma coisa pela gente, não, não posso. Ah, fulano, faz uma denúncia. Não, não posso. Você tem o seu perfil, você escolheu o seu lá para representá-lo. Então, encaminha aí. Mas a reflexão não era para ser isso. É a gente ter os defeitos, reconhecer os defeitos da gente e deixar o mundo correr. Porque a nossa vida, a nossa vida é a maior empresa do mundo. E o que eu tenho que fazer para evitar que ela vá com a lenha? Para um pouquinho, senta na frente do espelho, senta na frente de uma parede, vá para frente do fogão a lenha, bota um carbão na churrasqueira, bota uma carne para assar e fica olhando a labareda da churrasqueira. Tenta te encontrar. Eu gosto de ficar sozinho, porque daí eu fico falando sozinho, fico olhando aqui para a câmera do celular e pensando, o que eu tenho que fazer para melhorar a minha vida? O que eu tenho que ser melhor para servir o paizinho do céu lá em cima? Para que ele olhe um pouquinho para mim também e me dize assim, pô, velho, eu vou te dar um empurrãozinho para te andar melhor, não para te derrubar. Então tá, gente, um grande abraço a todos. Fica aqui as conversas do Rogério aí, que muitas vezes entra por um ouvido e sai pelo outro. Nós estivemos aqui nessa livezinha aqui, nós chegamos a 35 pessoas assistindo, mas aí quando viram que não era bagunça, todo mundo começou a fugir. Obrigado para as pessoas que ficaram aqui conosco, aqui essas nove pessoas nesse momento. Obrigado aí, obrigado por vocês estarem sempre aqui me prestigiando, para vocês estarem aqui ouvindo o Rogério falando bobagem. E muitas vezes serve para alguma coisinha. Se a gente parar e ler o texto aqui, que eu vou colocar depois do vídeo aí, a gente sempre tira uma coisinha aí. Então, boa noite a todos. Deus, que o Paisinho do Céu, que o Ancatanca, que o Criador do Mundo, o Pai Maior, derrame a sua luz, derrame as suas bênçãos e faça que a nossa vida, todo dia, seja um novo recomeçar e que a gente aprenda que o dia que passou, a gente tire as coisas boas e aprenda com as negativas. Gente, boa noite, bom descanso a todos.